E foram divulgadas hoje imagens de um furto de fios aqui em Cascavel. Raul, explica pra nós, o ladrão acabou se dando mal nesse caso, que é o que a gente imaginava, inclusive. Toda vez que alguém arrisca com esse tipo de coisa, pode acontecer, né? É, Wagner, há tanto tempo já a gente traz informações sobre pessoas, né, sobre criminosos que acabam furtando fios de energia elétrica, justamente, claro, pra revenderem o cobre. Porém, muitos desses bandidos, Wagner, são tão audaciosos, o que que eles fazem? Eles cortam o fio que passa a energia ainda, fios que já seguem eletrificados. Não tem medo, não se... não, 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 contam, aliás, com a sorte. Nesse caso específico, que aconteceu há poucos dias, lá na região do Floresta, como você bem disse, as imagens, elas foram divulgadas hoje e mostram realmente o criminoso, num determinado momento, analisando o local pra tentar achar um ponto que ele pudesse furtar os fios de energia elétrica. Ele até olha, analisa, não encontra câmeras de monitoramento, porém, elas existem e, claro, flagraram toda a situação. Ele se aproxima, inclusive, do fio, Wagner, quando ele começa o trabalho, entre aspas, criminoso, ele acaba levando um choque, um forte choque, inclusive, que acaba... aliás, as imagens mostram, até mesmo esse momento, dá pra ter uma noção do choque que esse rapaz acaba levando. Ele cai e acaba mexendo, até mesmo, nas partes onde acabou recebendo essa descarga elétrica. E aí, quem tá em casa, pergunta o seguinte, tá, mas foi preso? Precisou do atendimento do SEAT? Esses caras têm tanta sorte, Wagner, que nem precisou. Esse homem nem precisou do atendimento do SEAT. Ele saiu dali mesmo, tomou esse choque, levou essa descarga de energia elétrica e saiu dali como se nada tivesse acontecido, mesmo recebendo esse choque. Que coisa, hein, Wagner? Muita sorte esse cara levou ainda. Volto com você. Sorte mesmo, porque nós já cansamos de mostrar outros episódios em cidades aqui do Paraná, cidades próximas, onde a pessoa foi fazer a mesma coisa e acabou morrendo vítima de descarga elétrica. Então, é bom pra esse pessoal, pra esses malandros ficarem atentos. Mas é o que a gente sempre reforça, né? Se tem gente furtando, levando esse tipo de produto, é porque tem receptador na parada também. Raul Estanajo, ao vivo, não está sozinho, tem também.